Começou e ele já tá pendurado, Thiago, todo cuidado é pouco agora. Defesaça! Vai bater um escanteio o Manchester United. Perdeu a posse de bola. Percebeu e já passou de volta. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Corta a zaga. Matite. Ivanovich. Williams. Bola de graça pra defesa. Asa! Outra finalização desce, até eu vou vaiar aqui, hein? Uh, muito ruim. Smiley. Valencia. Ibrahimovic. O Manchester United vai chegando, a jogada tem tudo pra ser boa. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque, hein? E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Mandou dali o Williams. Defendeu o goleiro. De Gea. De Gea. Mictaria. Bruni. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Sem falta, o jogo segue. Fela Ine. Fela Ine. Bola com a defesa agora. Bola com a defesa agora. Era um lance muito perigoso. Vem Ibrahimovic carregando a bola. Ele fica com a bola na linha lateral. E o Bandeira está confirmando tiro de meta. Terry. Chester Fabregas. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Valencia. Pogba. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Diego Costa. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Olha onde o goleiro foi buscar essa bola, Caio. Defesa muito corajosa. Saiu nos pés do atacante, Thiago. Pogba. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Boa abertura de jogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É pra tirar o empate. E tá lá. Gol. Que seja o primeiro de muitos gols nessa final de Copa emocionante. Thiago, fazer um a zero numa final de Copa te dá muita confiança. E dá uma balada. O Chelsea agora vai vencendo o jogo. Bruni. Pogba. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha a chance. E a bola não entrou, Caio. Tá difícil de chegar o gol de empate. Vai ficar difícil mesmo se o time continuar finalizando de qualquer jeito, Thiago. Matete. Hazard. O juiz indica mais três minutos de jogo. Chesk Fábregas. Vai pintar ataque perigoso. Olha que chance incrível. E agora ele errou, Caio. Não dá pra acertar todas, Thiagão. O importante é não se acomodar com o gol que ele já fez. O time conquistou uma vantagem. Segundo tempo de jogo por aqui. E tem que entrar com a mesma confiança, Thiago. Jogar com a vantagem no placar é sempre... Arriscou pro gol. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. A bola desviou e foi embora pela lateral. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. E o outro time já tá com a bola. William. Ganha de medida. Martial. Eles vão tocando muito bem a bola. E ainda é jovem, Thiagão. Tem muito pra amadurecer. É talentosíssimo. Pra mim, um dos grandes nomes do futebol mundial. Aí ele se livrou da bola, né? O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Jessica Fabrega! Gol, 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 gol! Quanta categoria! Bola no ângulo pra fazer um golaço. O Chelsea guardou dentro da caixinha e a gente vai ver de novo. Quando ele pega a bola ali na canhota e olha pra área, já tem gente que comemora, Caio. E não é por acaso. Ele é mortal nesses cruzamentos. E o time sabe explorar essa jogada muito bem. Cabeçada precisa e consciente, Caio. A qualidade no jogo aéreo é fundamental pra qualquer jogador. E ele deu conta do recado. E ele se manda pro ataque com a bola. Desarme e feito. E eles já recuperaram a bola bem rápido. E é falta. Chelsea já vai bater. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. 15 minutos jogados. Faltam 30. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E o outro time já tá com a posse de bola. Fellaini. Passe com o açúcar. Aí a defesa agradece e sai jogando. Aparece a defesa no meio do caminho. Smarling. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Martial. Ibrahimovic. A chance era ótima. A bola no micro. A marcação chegou junto. E tocou a bola pela linha de lado. Chesk Fábregas. Aspili Coeta. Desarme e feito. Chega bem. Ander Herrera. Se fosse futebol americano, 3 pontos pra ele. Foi um fio de gol. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Aperta a marcação. O Manchester United fica com a bola. Nessa dividida a bola sobrou. Vai ter troca já já. Quem será que vai sair, Kai? Ah, Thiago. Vamos saber assim que o juiz autorizar a troca. Vai. O time toca a bola. Não se precipita. Chesk Fábregas. Vai pro gol. Gol! E esse gol do Chesk Fábregas, Kai? Gol de quem sabe, Thiago. Quando não tá dando assistência, ele também finaliza muito bem. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Ander Herrera. Ibrahimovic. E a bola muda de dono. E vem sangue novo já já, hein? Tomara que corresponda. Tem tudo pra isso. Rooney. Mictarian. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. Perdeu a bola nessa dividida. Matite. Tá sem marcação e ele vai avançando. Desviou no jogador. Lateral por ali. Matite. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Beleza de bola enfiada. E agora o time só precisa esperar os minutos passarem. O placar tá definido. Falta cometida pelo Manchester United. Professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. O placar tá definido. Xó. Ander Herrera. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Perdeu a bola nessa dividida. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Rooney no comando do ataque. Zagueirão chegou e disse aqui não.